Música Escuro sim, mulato de verdade está aqui, isso aqui é mulato Para mim vai ser assim, preto sim, paculado nunca mais, ya? Fuck you para o Porto Português, ya filha da puta do Francis Boy Vocês são filhos da puta Armados e mulatos falsos Vocês são filhos falsos, caralho Nota o caralho filha da puta, nós somos angolanos Você é puto português, um cantor, que todo mundo gosta de ti Chegas, com a tua boca suja, vens aí sujar o povo angolado Mô irmão, a verdade é uma, tira a cueca, vem na traseira, tá vendo a parte do macaco Vai ver, vai continuar preto Ah não, meti meca com, o meu filho vai sair mulato, mô irmão, tá gato Isso aí me repreta Querem me crucificar, porque eu fiz uma brincadeira Escuro não, uma brincadeira que nem fui eu que inventei Foi um senhor, um vídeo que andou durante quanto, sei lá quanto tempo nas redes sociais O puto português fez, vocês querem crucificar o puto português Você, você já não escuta mais? Ai, solidão, estou pior que um cão Ai, ai, solidão, estou pior que um cão Hum... Hum... As лучше de câmer dan送 ... Eu te amo porque você me murmura que você tem que te perguntar Eu te amo para o meu filho vai sair whisky Eu te amo para o meu filho pode sair Sentir um dia É assim como...